Olá, apresento hoje aos estudantes a placa didática CERN PIC Master Plus. Essa placa é voltada para estudos avançados do microcontrolador da série PIC 18F na Microchip. Nessa placa você vai aprender a usar um display gráfico com touch screen. Esse display gráfico acompanha touch screen. Você vai aprender a usar um display LCD, LEDs, você também tem aqui disponível o display de set segmentos e a varredura de LEDs, teclado matricial, botões, LEDs, você também tem disponível o climpote da placa, comunicação USB, relé para fornecimento de carregas externas, comunicação RS6X2, comunicação RS485 e gravação on-board. Essa placa vem com o gravador on-board. Você não precisa adquirir um gravador à parte para gravar a placa, desde que o seu PC tenha disponível uma porta serial RS232. Na aquisição dessa placa, você recebe a fonte, o cabo serial e um CD, onde no CD há várias informações, vários exemplos, demonstrando como usar o kit didático, como aplicações com touch screen, aplicações com display de CD, aplicações com display de set segmentos, aplicações com teclado matricial, com interrupções, com conversão álcool digital, comunicação USB, RS6X2, RS485, dentre outros. É um CD bem completo, com esquemas, com datasheets, softwares na versão demo e exemplos, demonstrando todos os recursos da placa. Essa placa está disponível à venda no nosso site. O endereço é cernetastatec.com.br. Lá você pode atirar suas dúvidas ou adquirir a sua placa. Placa didática CERN PIC Master Plus. A placa didática para todos aqueles que procuram conhecer recursos avançados no contador PIC, como touch screen, display gráfico, porta USB, display de CD, dentre outros.